Finalmente a boleira Maria da Paz irá conhecer a suposta filha dela que teria sido trocada na maternidade, a personagem Joana da Bruna Amu. Em um dos dias de trabalho como vendedora ambulante, Maria da Paz será assaltada por alguns bandidos. Desesperada com o crime, Joana de postura gentil e amorosa vai ajudar a boleira a se acalmar. A única foto da cena foi divulgado e mostra Joana e Maria juntas. A menina vai ajudar a boleira a levar o carrinho dela até a casa em que mora e a partir daí uma amizade vai nascer.